Principalmente em tumores triplonegativos e HER2 positivos, o tempo entre a cirurgia e o início da quimioterapia pode influenciar. Talvez em tumores hormonais isso não seja tão evidente, mas os estudos mostram que o ideal é iniciar a quimioterapia em no máximo 2 a 3 meses. Então se já fazem 3 meses que você fez o seu tratamento de cirurgia e ainda não te chamaram para quimio, faz o seguinte, liga para o seu hospital, liga e informa. Olha, eu tratei, minha cirurgia foi de atalco, médico tal e eu estou esperando quimioterapia e eu quero saber de vocês uma posição. Porque isso pode estar influenciando no meu prognóstico, nas minhas chances. Então, daí você pede uma posição deles. Eu entendo também que a gente vive realidades diferentes no nosso Brasil, né? Às vezes aconteceu algum problema aí na sua equipe médica ou tem muito caso de coronavírus e o hospital está priorizando esses atendimentos. Então a gente está vivendo num período aí meio conturbado, né? Mas eu acho que você deve sim procurar lá o local onde você faz tratamento para ver o que está acontecendo, tá bom? E fazer o melhor por você. E fazer o melhor por você.